Eu sou um apaixonado aqui pela Amazônia, eu gosto muito daqui. Em Manaus eu moro desde 2009. Para o Norte já faz 20 anos que eu vou morar ao placar. Como é que começou a minha paixão para o Curitiba? Meu pai veio para o Brasil, duas coisas. Ele veio da Romênia, meu pai, Mihai Nicolai. Ele foi mais conhecido como Mitch. As paixões dele eram o Jockey Club, Corrê de Caval, lá em Curitiba. E era o Curitiba. Eu até tenho uma carteirinha dele de 1956, que está lá em casa, que é a carteirinha de sócio do Curitiba. E ele que me passou essa situação para o Curitiba. Eu me lembro das minhas lembranças de criança, de vagas. Que eu ganhei a primeira camisa do Curitiba, eu lembro da história. Uma memória boa também, que na época eu escrevia carta. Eu escrevi uma carta para o Curitiba. E eu fui respondido, eu nem esperava ser respondido. E me mandaram um adesivo do Curitiba. Aquilo foi a maior alegria que eu tive na época, porque eu pensava que nem sabia o que eu existia. Aí mandaram um adesivo, uns adesivos coisas simples. E agradecendo por eu, tipo, fazer de longe. Eu estava lá em União da Vitória, mandaram aquilo lá. Eu colei na minha bolsa da minha escola. Aí foi uma alegria. Aí depois disso, eu fui a primeira vez para o estádio com o meu pai, que ele levou lá no Cotubereira, em 2001. Semifinal contra o Grêmio, né? Eu senti toda a energia. Eu saí de União da Vitória. Quatro horas de ônibus, chega lá e vai assistir o jogo. Conheci o Kuzilek. Meu pai falou, esse aqui é o Kuzilek, foi um dos maiores jogadores do Curitiba. Eu não sabia. Ele, não, esse aqui, daí foi me mostrando. Ele conhecia muita gente, né? Aquilo me marcou. E desde então, ficou mais fácil. A internet veio para aproximar, né? Aí eu me mudei para o Norte em 2004, né? Através do Exército, porque eu vim para cá. Eu morei em Santarém, no Pará, depois fui para Tefé, que é no interior do Amazonas. Aí em Tefé, casei com a minha esposa, fiz família aqui no Amazonas. Aí tive meus filhos aqui em Manaus, me mudei para Manaus. Meus filhos nasceram aqui. E eu nunca deixei o Curitiba sair da minha vida, né? Curitiba representa para mim, assim, um amor que eu tenho desde a infância. É a minha ligação, né? Com a minha cidade, com o meu estado, que me mantém ligado, né? A história, a tradição, que é a minha família, né? Meu pai, minha mãe, a gente tem isso dentro da gente, né? E eu tento passar isso para os meus filhos, essa situação, essa lealdade ao Curitiba, né? Que a gente é leal, é resiliente, porque a distância, as coisas podem atrapalhar. Mas mesmo assim, a gente não deixa de acompanhar. E eu faço de tudo para estar próximo do Curitiba. Curitiba me traz uma sensação feliz, né? Tanto da minha infância, quanto da minha adolescência. E agora, adulto, né? Estou vendo meus filhos, minha filha, dizendo que quer ir para Curitiba ver jogo. Meu filho, a gente vai ver jogo, papai, dessa vez? Vai ver jogo dessa vez? A melhor lembrança é o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo que eu sentia a energia, a torcida cantando e eu estando lá no meio. Aí, tipo, meu pai me levando. Aí, ele comprou uma camisa para mim. Aquele dia, eu era novo e eu fui para lá com ele. Aquilo me marcou muito, né? Aí, aquela alegria de fazer parte, estar no meio lá e parte de toda a torcida como um todo, né? Naquele dia, para mim, foi o mais feliz. E o segundo dia mais feliz foi quando eu pude levar meus filhos. Que foi agora recente. Foi contra o Santos, pela Copa do Brasil, que foi o primeiro jogo que eles foram no Conto Pereira. E eu pude levar eles e eles sentirem a mesma coisa. Eles cantavam as músicas que eles sabiam. Eles cantavam as músicas. Tudo que a gente vê em casa, que a gente acompanha em casa, eles estavam fazendo no estádio. Aí, eles estavam coxa, coxa. Aí, ele não parava. Até tinha uns torcedores em volta, ficavam olhando, tipo, ele não para. Aí, ele ficava coxa, coxa. Aí, não parava. Em todo momento, isso me emocionou, assim, que a gente estava lá junto, assim. E isso me deixou muito feliz, né? De saber que eu estou passando por uma nova geração, essa situação do Curitiba, né? E junto com a minha esposa também, que me acompanha também nessa torcida. Que a nossa família formou uma família coxa branca morando em Manaus, no Amazonas. A história não pode morrer, né? Afinal de contas, o Curitiba somos nós, né? E se a gente deixar... Não pode apagar uma história tão bonita. Curitiba tem uma história tão bonita. É uma história que se confunde com a história do Paraná, com a história do esporte paranaense, né? Curitiba representa isso, traz as cores da bandeira do Paraná. E tem uma história tão linda, que a gente não pode deixar morrer isso. A gente tem que continuar essa história e levar adiante. E tudo que tiver o meu alcance, né? Eu vou fazer, né? Eu espero fazer. E futuramente, quem sabe eles, uma nova geração, vão ter essa situação também. De lembrar como eu lembro do meu pai, como vão lembrar de mim, falando Curitiba e tal. E levando essa história pra frente, né? Não deixando essa história correr, né? É, coxa. Vamos, coxa! Vamos, coxa! Vamos, coxa! Vamos fazer. Vamos, coxa! O que é isso?